Com a nossa jornalista especializada em meteorologia, Stephanie Toso, que vai nos contar sobre essa previsão aí de baixíssima umidade relativa no ar em 16 estados e, obviamente, também no Distrito Federal, que não podia ficar de fora dessa, né, Stephanie? Bom dia pra você. Bom dia, Megale. Bom dia pra Sheila, pra Carla, pra todos. Isso mesmo, e a gente segue com esse alerta agora pra essa qualidade do ar bem prejudicada em muitas áreas aqui do Brasil. Então tem esse indicativo já pra umidade que vai ficando abaixo de 20% em muitas áreas, inclusive aqui em São Paulo. A gente segue com essa onda de calor trazendo altas temperaturas. Ontem, na segunda, nenhuma capital bateu 40 graus, só que Rio chegou a 38, teve temperatura recorde em Belém, chegando a 36 graus. E aí a tendência é que pra essa terça, com esse ar quente e seco atuando cada vez mais, a gente tem a possibilidade pra temperaturas acima de 37 graus em muitas regiões. Então, Palmas pode ser a capital mais quente dessa terça, temperatura pode bater 40 graus. Seguimos com esse calor também atípico aqui pelo interior de São Paulo, onde as temperaturas podem chegar a 38 graus. Chance pra recorde também no Rio de Janeiro, com máxima de 38. Calorão aí de 37 graus, se aproximando pra muitas cidades do interior de Goiás. E temperatura que vai chegando a 39 em Cuiabá. Então a gente segue com essa atenção pra essas regiões. Tem um pouquinho de umidade, só que a umidade é associada a esse calorão. Porque segue essa umidade mais presente na atmosfera, vindo do norte do país. Só que não tem aquela instabilidade associada à frente fria, que consegue trazer essa combinação do ar frio e úmido, trazendo esse choque mais térmico, proporcionando aquelas tempestades muito intensas. Então não melhora nada a qualidade do ar. A gente segue com aquela chuva, sensação de mormaço, e temperaturas cada vez mais altas, inclusive durante a noite. Então vale essa atenção também pra nossa mínima, que segue subindo cada vez mais. Isso não só em São Paulo, mas em muitos municípios também do interior do Brasil. Então até mesmo o Piauí segue com calorão, temperaturas que podem até o final dessa semana passar dos 40 graus. E ainda não tem uma expectativa de melhora pra essa onda de calor. A gente vai se despendendo do inverno, começando a primavera ainda com essa onda de calor atuando aqui pelo Brasil. Então até o final de semana tem chance pra recordes de temperatura do ano em muitas regiões. Caramba, e a gente tem repetido aqui a recomendação pra você se hidratar, beber bastante água. Porque é isso, umidade baixíssima do ar, umidade relativa baixíssima. Temperatura acima dos 40 graus. Agora, voltando aqui ao Rio Grande do Sul, o Echaure nos trouxe informação. Tem essa preocupação porque mesmo em meio a onda de calor no Rio Grande do Sul, expectativa de temporal, rajada de vento. Quanto isso ainda preocupa nessa área já devastada e com muitos prejuízos, hein, Stephanie? Olha, o risco de transtornos ainda é muito alto. Porque a gente lembra que o Rio Grande do Sul é a porta de entrada pra essa instabilidade. Então como tem essa configuração de bloqueio, desde o sudeste até o interior do nordeste, as frentes frias ficam mais estacionárias no estado do Rio Grande do Sul. Então ontem segunda teve essa primeira frente que passou, hoje ela já tá um pouquinho mais afastada em alto mar. Só que ainda tem essa circulação de ventos que favorece essas nuvens de tempestades. Então pro Rio Grande do Sul é situação de alerta até a sexta. Porque amanhã vai ter aproximação de outra frente fria. Então a gente redobra essa tensão porque já tivemos acumulados que entre ontem e o começo dessa terça já passaram de 40 milímetros e qualquer chuva agora ainda é motivo pra preocupação. Não deu tempo do solo secar completamente devido àquele último episódio do ciclone. Então ainda tem essa tensão maior principalmente pra região serrana, Grande Porto Alegre e o interior do estado. Por vezes essa chuva ela até dá uma trégua, mas vai ser mais persistente nos próximos dias. Então até a sexta a gente ainda tem acumulados que podem em algumas regiões passar de 100 milímetros. Então ainda é atenção porque essas instabilidades agora só ficam concentradas por lá. Tá bom. Stephanie, a gente volta a conversar logo mais na programação pra São Paulo. Um beijo pra você e até mais. Um beijo e até mais.